Fala galera do Toba, RMA dicas na área, beleza rapaziada? Dessa vez a gente vai mostrar aí que a gente recuperou aí uma placa YSUS rapaziada Aproveitando sucatas aí ó, de placas aí com defeitos nos CIS drives aqui ó Todas essas duas placas estão com defeito no CIS drives Que dão faixas, linhas, né? Então a gente usa aí pra fazer um aproveitamento de peças Tô meio empoeiradinho que tão largado no canto aí, beleza rapaziada? Mas dá pra aproveitar a peça pra recuperar umas que estão com problemas em componentes, né? Então vamos lá, eu já arranquei alguns componentes delas aí ó Né, cadê? Arranquei, arranquei, cadê? Aqui, arranquei, arranquei um monte daqui Já arranquei alguns daqui, acho que não aproveitei de ser pendurado pra depois tirar Arranquei dali Então quer dizer, os componentes tão bons, né? O defeito mesmo tão apenas nos CIS drives Então quando eu pego uma placa dessa que tá com defeito no CIS drive, eu guardo Tem uma galera aí que costuma jogar fora, mas eu não jogo fora não Então o modelo da TV é esse daqui rapaziada ó 50PB 560B Beleza rapaziada? Ali tá as pecinhas bichadas que foram trocadas, né? Nós vamos tá mencionando agora aqui no vídeo o que foi trocado aí rapaziada ó Então essa TV aqui ela ligava e não dava imagem de jeito nenhum, né? Não dava imagem Então eu vou falar pra você aqui quais são as peças que detonam quando isso acontece Geralmente aqui ó, são esses dois reguladores aqui ó Esses dois transistores aqui ó É o Olha lá, o Q504 E o Q505 Eles dão muito problema Inclusive os que estavam aqui na placa ó Estavam estourados, tá vendo? Detonou mesmo Isso acontece Provavelmente porque esse diodo aqui ele entrou em curto, ó Né? Esse diodo aqui o D556 Deixa eu pegar com essa mão aqui Vou colocar a canetinha aqui É mais fácil pra mostrar pra vocês, ó O D556 Estava em curto, né? Também tinha curto Aqui Nesse 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 tríaco aqui, ó Tá? O Posição do sem vergonha ali, qual é? Pera aí IC 551 Esse cara aqui, ó Pra saber se ele tá em curto ou não Você mede aqui Nesse capacitorzinho aqui em volta, ó Você mede nesse capacitorzinho aqui em volta Aí se esse capacitorzinho aqui Se esse capacitorzinho aqui é Dei pra curto Você pode tirar esse Trilho aqui, tá? Que ele é bem comum No mercado livre tá cheio dele aí Tá? É... Você tira ele Nessa placa aqui Usa vários desses daqui, ó Aqui tem outro, ó Tem um monte Tem um monte E também foram detonados aí, rapaziada Ó Esses dois caras aqui, ó Tá? Deixa eu pegar ali É... O C 673 e 672 ali O 672 e 673 Também Tavam aqui, ó Como vocês podem ver Tavam bem detonados aí, né? Né? Um aqui até Carbonizou Eu tirei Troquei os dois Né? É... Vou dar uma dica pra vocês também Tem um diodo aqui Que ele costuma dar muito problema Tá? É... Esse carinha aqui, ó O ZD552 Foi por milagre aí Esse cara aqui Nessa placa tá bom Mas normalmente Ele vai embora também Tá? Esses são os componentes aí Que Costumam bichar Quando acontece Explodir, explodir Esses dois Fetezinhos aqui, né? Então o que acontece Esse diodo aqui Ele costuma ir embora Dessa vez ele não foi Né? A placa já foi testada Tem imagem normal Por isso que eu tô aqui Fazendo vídeo Mas normalmente Ele vai embora também Beleza? E com relação a esse Tric aqui, ó Já peguei com esse aqui Em curto Já peguei com esse aqui Também, ó Você cai Pera aí IC442 Aqui, ó Tá? IC442 Então vale a pena Sempre que vocês Encontrarem curto Tanto aqui Ou Onde já é de costume No caso aqui, ó Né? Esses caras aqui Costumam entrar em curto Esses dois caras aqui Esse diodo Aqui atrás Esse diodo aqui, ó Entra muito em curto Cadê? E esse aqui, ó Esse transistor aqui também, ó Né? Deixa eu ver Onde focar, hein? O Q 508 O Q 508 Ele costuma entrar em curto Esse diodinho aqui do lado também, ó Onde focar, mano? Que negócio doido é esse? O D209 Ali, ó Né? Então são componentes que costumam entrar em curto Próximo a eles Sempre tem um triaczinho Repara aqui, ó Aqui tem um triaczinho, ó E muitas das vezes Você troca o componente que tá em curto E esquece de dar uma atenção pro triac Coloca lá o componente Tum O componente Queima na hora Você pensa Ah Veio bichado Veio ruim Mas não, cara Tem muito triac desse daqui Tem aqui, ó Ó Tem ali, ó Cara, essa placa deve usar aqui uns 5 ou 6 triac desse Você procurar aí tem um monte espalhado Aqui, ó Tá vendo? Então Ó Aqui tem outro Tem muito Espalhado pela placa aí Então vocês tem que ficar de olho nisso aí Sempre que vocês trocarem um componente E tiver um triac próximo Dá uma olhadinha Esses caras são baratinhos, cara Mercado Livre aí Vendem igual água Outra ali, tá vendo? Vende muito Então compra um kitzinho desse aí Na dúvida ali Tá próximo dos transistores que deram pau Troca eles Eles dão fuga Eles dão Entra em curto Então, cara Vale a pena trocar, falou? Então, essa é a minha dica Sempre somando aí Dá aquele like aí Valeu, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fica todo mundo com Deus Boa sorte a todos aí Fui